Fala aí galera, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de pop playtime no canal Desta vez é mais uma cópia, dessa vez do Orange Um desenvolvedor que tá fazendo um port muito fiel Lembrando, o link vai estar no fixado do canal do Fyro Ele tá divulgando esse projeto também, o Fyro Game Studio que também tava com os ports Vá na descrição dele e baixe pelo Mediafire Eu não posso deixar o link mais nunca aqui porque as diretrizes do Youtube não permitem, ok? Então, eu tomei no cu porque eu deixei um link do Drive, de um vídeo de R4 Tô com o Strike, vai demorar um mês e pouco, mais de um mês e meio pra sair, são três Passou um meizinho ali, uns dias, mas se Deus quiser vai sair Vamos lá gente, eu joguei um pouquinho aqui, o projeto tá bem bacana A gente já tem a opção de áudio, tá bom? Como vocês podem ver, tá rolando aqui, 60fps, eu ativei Vou mostrar pra vocês aqui, eu fui em configurações Fui aqui em graphics Aqui em graphics eu deixei tudo no épico, tava no médio pra gente ver o máximo de potência Na verdade eu fui aqui em display e fui nessa opção, show FPS Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês Essa opção aqui, show FPS, tá vendo? Deixa eu tirar o lápis aqui O FOV tava 90 aqui, eu deixei 110 A gama tá 2, vou aumentar um pouco porque o jogo é muito escuro, vou deixar no 3 Pode ativar o V5, o contraste, muita coisa bacana, tá bom? Controles aqui, a sensibilidade tá no 1 Mano, o 2 e o 3 já é rápido no jogo, vou deixar ela aqui no 0, no 1, beirando o 0 Porque o jogo ele é muito rápido, tá bom? Vamos dar um new game Essa introdução inicial aqui, pessoal, eu vou tá pulando porque a gente já viu ela várias vezes, ok? Tá, vamos pular essa introdução aqui, a gente já viu um milhão de vezes, tá? É importante vocês verem o vídeo até o final, né? Que eu avisei como vocês vão baixar, tá? Pra depois não ficar um comentário idiota O cara avisa nos primeiros minutos, não vou responder, não sou idiota, tá? Enfim, nossa, ficou feio o brilho? Ah, não acredito que ficou feio o brilho, só aumentei um pouquinho Mas não é possível, cara Ou só essa parte, ó, tá bem cinza o brilho do jogo Ah, meu Deus, mano, será que eu vou ter que recomeçar, mano? Será que eu vou ter deixado o brilho normal, né? Tá feio o jogo Tem que fechar, abrir de novo Vambora Vou mexer aqui de novo no display A gama eu vou deixar no 2 Caraca, olha isso, a gama já fica feia É porque tem que mexer no contraste também, né, ó Mexeu no 3? Mexeu no contraste também Vou deixar normal como tava Tava 2 e 1 aqui, né? Vamos dar um new game Pula essa bosta aí Eu estou jogando em um S23 Pra quem tiver curiosidade de qual aparelho que eu estou jogando, ok? Nossa, mano, ainda tá sensível, puta, mano Vai, filha da puta, tu vai morrer, viado Vai morrer, viado Se vocês ainda tiverem interesse Deixem um comentário aí, tá? Que eu trago mais vídeos pra vocês, né? Pelo like, pelo comentário, pelas views Eu consigo ver Se vocês ainda têm Interesse Tá bom Bora, mano, senão eu vou morrer aqui Esse tá bem fiel, tá, galera? Eu tava conversando com o Luiz do Joga Void Que é meu amigo aí há tempo já Desde que ele tinha um canal Storm, ó Aqui a gente pula Isso não tinha nas outras versões do Pop Playtime Salvo engano Pulou aqui A gente já ia pra aquelas caixas lá, não era? Ó Tocou Tocou Pediu Tocou Não tem nem sentido Soltou aqui, beleza Aí agora sim, ó Tá bem fiel Esqueci de apertar o botão Tá bem fiel, galera Beleza? E tá bem bonito os gráficos Tá tudo no Epico aqui pra vocês, tá? Vou deixar Eu sempre jogo no Epico Porque eu gosto de ver A potência gráfica no talo, meu irmão Beleza? Então vamos lá, rapaziada Vamos lá Pulou aqui Beleza? Não cometendo gafes bestas Pula, meu nome Isso Ah, uma coisa que eu esqueci de falar A gente agacha nesse projeto, tá? Observem aí, galera Ó O FPS saiu, né? Ué Agora que eu me liguei Ah Ok, pessoal Ah, não bugou não Beleza Pode bugar, tá, gente? Pra você O jogo é novo, né? O jogo é novo Ele vai ter vários bugs E é pop playtime 3 É um jogo bem difícil de De adaptar Caralho Não, eu morri de A não ser como eu fui tão longe aqui, né? Tem que esperar primeiro Relaxa Como eu falei pra vocês, ó Jack pointzinho bacana Beleza? Relaxa O jogo tá GG, mano Tem que ter paciência Eu só tô indo de doido mesmo aqui E apressado, ó Tá vendo? Não dá Até dá, mas Uma coisa é o W, S, D e o mouse, né? Eu tô no celular, galera Beleza? O celular é sempre mais embaçado, né? Vamos lá, mano Vamos esperar descer As animações também Estão muito bonitas Meu Deus É porque eu não Apertei pro lado Não foi Eu não tô nem puto Porque eu tô acostumado A tomar no cu Brasileiro médio Só que eu tô falando em jogo, né? Meu Deus Eu vou começar a ficar puto Vou começar Não vai adiantar nada Né? Não vai adiantar nada Mas vou Bora, viado Vai Vai Sensibilidade de filha da putra do cara Tem que melhorar isso aqui Não tô nem reclamando do desenvolvedor em si Porque o jogo é novo Tô reclamando do... O acaso... Vamos cantar Vai me proteger Ah, meu Deus Por quanto eu tiver Ah, cara Nossa A sensação é... Nossa É ruim demais mexer, filho Duas horas aqui Eu não vou cortar, não Foda-se Isso é de raiva Viado Só de raiva Vai tomar no cu Porra Me irritando numa cópia de Pop Playtime Sexta-feira eu tomando no cu Aí é... É... Let's go Let's go Boa Agora é só esperar Agora é só esperar Antes o checkpoint foi ser ali Xbox, PC, né? Mas Android Tu tem que... Ó, tu vira qualquer coisa Essa porra faz isso Vai, turma Mano Mano, joguei essa porra agora há pouco Nem demorei tanto Eu não sei o que acontece Acho que eu sou um bosta Não Às vezes é só isso O cara não aceita Que eu sou um bosta 10 minutos de gameplay Eu vou fazer um bosta Tão Vou Tão 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 Ah não, faltando um É por isso que o suicídio existe Humano Faltando um, mano Pula daqui, foda-se Boa, consegui Aê, nossa, tô muito feliz Realização da vida Peraí galera, que a senha está complicada aqui Peraí, meu nome Calma aí, véi Bugou aqui, eu paro de gravar, tá? Porque tá bem no início mesmo Eu tô jogando aqui mais pra Não é pra mostrar o Comecinho pra vocês Caralho, um bug imenso ali Olha, buguinho, buguinho, buguinho Aqui Eu sei que tem uma fita Mais pra lá Entendeu? Mas eu acho que eu não vou nem ouvir essa fita Foda-se 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 Vamos embora Com medo dessa porra bugar Jogo novo é pica Foda-se O viado do Ollie vai ligar É, claro, é O bolo de arrombado do caralho Se esse Spunk fica ligando pra mim Se for, tô pago Ó Agora foi Tinha bugado agora há pouco Tá aqui o telefone Não tem legenda ainda Nem é em inglês Ei, você pode me ouvir Ele vai me enviar uma bateria Vai dar uma conversinha com a gente aqui Não é nem tão importante isso aqui Porque a gente já ouviu um milhão de vezes nessas fotos Cadê o Ollie? Manda boa, porra Ollie Ollie Tô cego Tô cego Tô cego Tô cego, não é possível Cadê a... Oxi Ele não mandou uma bateria aqui Tô cego, não é possível Tô cego, tô cego Tá aqui, ó É que ela não fica aqui no original Ela não fica meio que em cima Ó, você não encosta igual nos outras copas Mas tu tem que apertar Tá ligado Uou Você fez isso? Eu acho que é onde o Catnab encontrou o Catnab Tem uma coisa Eu sei que você está maluco com o Poppy por não deixar você escapar Mas ela precisa você Nós precisamos você Você é a nossa missão Tá bonito o jogo Tá bonita a copa Tá bonito Mano, é só pular aqui Tá ligado Mas o personagem é burro Aí ele prefere mexer no bagulho 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 Aqui é o seu campo Qualquer coisa que ele quer isso ser Ainda é a porta A porta pra eu usar a energia Oh, por favor Meu nome é o Ali Meus prazer em conhecer você Prazer em conhecer você Ele falou ali Meu nome é o Ali Prazer em conhecer você A porta aqui. É pra abrir essa porta, não é? Boa! Ai, ai! Essa porta é pra abrir. Porque eu tenho que conectar a energia. Tem um bicho aqui, ó. Tá bonito, gente. Tá bonito. O jogo tá bonito. Aí eu arrudei por aqui. Mas o jogo bugou. Era pra abrir aquela porta ali. Tá ligado? Aqui não tem nada. Bom, gente, é isso, né? Se o jogo bugou, eu não posso fazer muita coisa, entendeu? Eu acho que tem mais coisas assim que eu jogo realmente. O jogo tem uma frescura aqui. Bom, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa cópia. Vou tá deixando o link como eu já falei no começo no comentário fixado. Vão lá no canal da galera e baixem, tá bom? Espero que vocês gostem. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.